Firme e forte para o fundo do gol, o primeiro do Rony no profissional do Corinthians, o camisa 29 se apresenta. R-O-N-I, se apresenta Rony, e ele se apresentou. Rony foi muito criticado, muito contestado e mesmo assim nunca deixou de treinar, trabalhar e respeitar essa camisa. O Dan Stubach, ator renomado que já fez novela, filme, uma vez ele disse essa frase. O Corinthians nunca foi o time que jogava melhor, o Corinthians sempre foi o time que teve mais raça. E hoje, em 2023, o jogador com mais raça e vontade do Corinthians se chama Rony Medeiros de Moura. Obrigado Rony, por ter amor, respeito e muita raça com esse manto.